Cláudia Feitosa Santana, muito boa tarde, tudo bem com você? Tudo bem, Bárbara, tô no calorão. Eu tô vendo, tá uma luz bela aí no seu cenário, na sua casa. Fazia tempo, aliás, que eu não fazia o programa daqui, tava fora. Olha só. Bom, Cláudia, você prometeu que hoje vai nos ajudar a sair da Matrix no que diz respeito à guerra da Ucrânia, né? A gente sempre fala disso, a gente sempre tá cobrindo isso aqui, mas sempre pelo viés de fatos que acontecem, né? Pautados por agências de notícias. E aí o gancho pro seu comentário, né? Pro quadro de hoje, é justamente um texto que foi publicado na Folha pelo Glenn Greenwald, que ele fala sobre um padrão que acontece há mais de 70 anos nas guerras travadas pelos Estados Unidos, que é o seguinte, uma nova guerra é proposta, o bombardeio de propaganda midiática e estatal é tão grande que a maioria do público se une em apoio, mas depois de um tempo, esse apoio acaba diminuindo. E aí ele cita como exemplo, Vietnã, Iraque, Afeganistão, Síria, Líbia, e diz que aos poucos, esse padrão lamentável se repete na Ucrânia. Vamos começar. Vamos lá, tô pronta pra sair da Matrix. Extremamente difícil esse assunto e, na verdade, né, nós todos, cada um de nós vive dentro da sua própria Matrix, o nosso cérebro, ele é uma Matrix, porque nós não temos acesso à realidade como ela é. Então, o que nós criamos é um modelo, é o que a gente acha que pode ser a realidade, ou seja, a nossa percepção, é um ponto de vista. Inclusive, eu falo muito sobre isso, explico muito sobre isso no meu livro. Mas, pra gente ter acesso à realidade, a gente precisa de uma série de instrumentos e, no nosso caso, por exemplo, em questões de guerra, nós precisamos das informações que nos vêm. Mas, uma coisa que me chama bastante atenção, e eu não sei se eu tiro, eu acho que eu não vou tirar nenhum dos ouvintes da Matrix. Eu vou mais plantar o que talvez já tenha sido plantada, uma semente de curiosidade, de questionamento, de como é que nós estamos recebendo essas informações. Essas informações são realmente dados da realidade, ou o que mais tem nelas, às vezes, até elas têm dados, mas elas têm muita interpretação. E um dos nossos grandes perigos está na interpretação. Mas, já que a gente entrou nesse assunto, a primeira coisa que eu queria te perguntar, Bárbara, o jornalismo, o jornalista, ele está no campo de batalha, seja na guerra lá na Ucrânia ou em qualquer outra guerra hoje em dia? Em geral, não. É muito mais raro. Eu confesso que faz muito tempo que eu não vejo. Talvez lá no inicinho, quando despontou a invasão e tudo mais, a gente até tinha alguns. Hoje em dia, a gente vê mais por agência de notícia mesmo. Eu não sei se eles têm pessoas lá de fato, ou se são apenas informações que chegam também de outras formas. É, isso é uma das grandes questões que hoje em dia, inclusive, existem muitas críticas, de que nós não temos mais os jornalistas que representam várias organizações com diversos interesses, que estejam no campo de batalha, e que essas informações depois possam ser cruzadas. Esse é um dos grandes problemas. E aí que eu acho, que eu vejo que no Brasil, as nossas informações, elas ficam dependentes de uma série de agências, que são agências que vêm da agências da Europa e agência dos Estados Unidos. E aí volta no gancho de hoje da matéria do Glenn, que é o que, como é os Estados Unidos e Europa, e aí uma outra pergunta, vou perguntar para você, não sei se outros ouvintes vão responder, vamos lá. As agências, a Europa, os países europeus, a União Europeia, ela tem uma independência militar dos Estados Unidos ou não? Não sei. Tem? Não tem. Não tem. Olha só. Nós, brasileiros, temos uma independência militar, nós não temos bases militares de nenhum outro, mas a Europa não. A França ainda tem poder militar, mas a Europa como um todo, desde o final da Segunda Guerra Mundial, não tem. Por isso que existe, inclusive, a NATO. Então, elas são totalmente dependentes dos Estados Unidos. Ou seja, tudo que vem de informação de agências que são europeias ou são americanas, elas têm um viés muito grande, que seria, mas aí é que está, interesse dos Estados Unidos, ou como ele, o Glenn, aplonta, que não é do povo americano esse interesse, ou é o interesse dessa elite gigantesca, essa elite minúscula, mas com gigantesco poder, que quer fazer guerra, e estimula a guerra. Mas, voltando para o início, o início da guerra, inclusive, até falar guerra da Ucrânia, ou guerra na Ucrânia, muda bastante. Muda muito. A conotação do que a gente quer dizer com a guerra, exatamente. O cuidado que a gente tem que ler com toda a matéria. Oi, perdemos o contato com a Cláudia? Calma. Calma. Agora voltou. Agora, sim, você falava do da e na Ucrânia. Ah, tá. Então, a guerra, mesmo quando a gente fala ou guerra na Ucrânia, ou guerra da Ucrânia, a preposição da e na, dá uma conotação muito diferente para a guerra. E sim, mas vamos deixar isso de lado. Quando começou a guerra, o que você pensou que você pensou que forçaram a ficar extremamente impressionadas, e todo mundo tomou partido, obviamente, dos ucranianos, que inclusive estão morrendo até hoje, eles tomam partido e acaba se posicionando nas redes sociais, uma vastidão de pessoas. E o que isso acaba causando? Acaba abreviando uma guerra ou acaba dando mais arma, mais munição para que essa guerra continue? Aí é um questionamento que eu faço, que eu não sei nem o que os ouvintes vão dizer. Porque eu não sei se dos ouvintes, a maioria deles levantou essa bandeira inicialmente ou nem levantou a bandeira nenhuma, ficou quietinho. Mas uma outra coisa que é interessante pensar é o seguinte, adianta a gente pensar quem está certo. Não tem um lado que esteja certo ou totalmente errado. Nem eu estou aqui para defender ou Estados Unidos ou a Rússia, de forma alguma. mas no início da guerra você via cientistas políticos trazendo o questionamento sobre essa guerra. Essa guerra não deveria ter acontecido. Já existia um aviso que, olha, desde 2008, inclusive essa semana da Der Spiegel saiu um artigo que falava justamente isso, a guerra começou em 2008. E desde 2008, existe um aviso, olha, se a Ucrânia continuar se movimentando para entrar na NATO, vai ter uma guerra e vai ser uma destruição ucraniana, da Ucrânia. Eu não posso, não quero usar isso como um argumento, porque não é um argumento pró-Rússia, de forma alguma. Mas eu penso, Bárbara, é isso que eu gostaria de fazer essa reflexão aqui. Quando a gente levanta a bandeira, sem conhecer muito bem a história, o que a gente está fazendo? Será que a gente ajuda a que mais ucranianos estejam sofrendo até hoje? Será que os próprios ucranianos, porque imagina só, um rapaz de 18 anos que foi para a guerra e já morreu na guerra, pela Ucrânia, que foi para defender e que não queria ir para a guerra, vamos supor, quando, se ele tivesse 18 ou 20 anos, quando ele nasceu, e em 2008 já existiu esse conflito, se a Ucrânia entrava ou não na NATO, quantos anos esse jovem tinha? 3, 4 anos? Ele teria essa informação de que se eles entrassem para a NATO, de uma forma ou de outra, a Rússia iria destruir a Ucrânia? Por que que tantos cientistas políticos já diziam, antes da guerra começar, que se a Ucrânia continuasse se movimentando em direção a entrar na NATO contra o posicionamento russo, ela seria destruída? Só traduzindo aqui para o nosso ouvinte, Cláudia, a NATO é a OTAN, né? Ah, é, é. É a OTAN. Não, é só para a gente entender direitinho. É, é que até aqui em Portugal se fala NATO, apesar de ser OTAN, e para o Brasil sempre foi OTAN, exatamente, a NATO é a OTAN. A NATO é a OTAN. Exatamente, é isso mesmo. Ou seja, ele não teve escolha, né, esse jovem, esse jovem hipotético, mas que na verdade existe, né? E são milhares deles, eles existem, ou seja, eles sabiam disso, porque esquecendo Rússia e esquecendo Estados Unidos e pensando apenas na Ucrânia, é muito legítimo o ucraniano se movimentar em direção a, como um país independente, como era um país mesmo independente da Rússia, se movimentar em direção da democracia, da União Europeia e ser até mais próximo dos Estados Unidos. Agora, disso a se transformar num membro da OTAN, que era o dos grandes problemas, a população ucraniana era exatamente bem informada sobre essa questão, que se realmente continuasse fazendo isso, ela seria invadida e seria destruída, como eu, você procura, inclusive, cientistas políticos já dizendo isso muito antes de 2020. Então, esse é um dos grandes questionamentos que eu fico. E eu me questiono sobre essas informações, muito mais, não dos dados em si, de quantos morreram ou quais foram os avanços, mas sim das interpretações que se dão, porque parece que no nosso jornalismo não existe nenhum questionamento de que é. Parece que nós somos do lado ocidental, somos os mocinhos, contra o lado oriental, que seriam os russos e o Putin, como são os, como é que fala? Os malvados da história. Como se fosse uma coisa, exatamente, muito simplista dessa forma. e isso é um grande questionamento que se faz, porque existe isso mesmo. Então, eu fico me perguntando de quem tinha informação e dos políticos ucranianos, como que eles, por que que eles colocaram a Ucrânia, na verdade, na situação que eles colocaram? Sim. E eu não vejo muitas pessoas questionando, isso, então, na verdade, eu não vou tirar da Matrix, né? Mas eu vou te colocar essa questão, porque eu não tenho grandes respostas, mas eu sempre volto e questiono muito essa atitude do poder que estava na Ucrânia dos últimos meses antes da guerra. E aí, a gente entra numa outra questão, né, Bárbara? Do que que a gente pode na teoria? Mas pode falar. Não, só ler aqui a mensagem do ouvinte, o Francisco Chianello, falando sobre muito do que os Estados Unidos destinam de verbo para a Ucrânia, na verdade, são compras de armas de empresas americanas enviadas para abastecer a guerra e fica com uma dívida, ele colocou aqui entre aspas. Então, é a gente pensar, de fato, quem está ganhando e quem está perdendo com essa guerra, né, Cláudia? Acho que é um pouco disso também. Sim, o maior perdedor, sem sombra de dúvida, como o Francisco, né, falou, os grandes perdedores são os ucranianos e cada um aí provavelmente tem as suas histórias das pessoas que conhecem que estão, ou que são ucranianas ou que têm família na Ucrânia. Assim, eu estava fazendo as contas, são milhões de pessoas que já saíram do país e mais outras que querem sair, porque a destruição continua e não para. Então, esses são os grandes perdedores. E quem são, de fato, os grandes ganhadores? É só essa elite minúscula que vem de arma. Os primeiros, acho que são os americanos, disparadamente. Depois, eu acho que tem algumas na Alemanha, na França, Reino Unido, mas disparadamente é esse lobby da arma, porque nem os Estados Unidos, nem nenhum país europeu, de fato, tem um interesse, tinha um interesse desde o começo, mas os europeus, o voto do europeu em decisões militares, na verdade, é um braço esticado dos Estados Unidos. Coisa que poucas pessoas sabem, falam disso, mas nós deveríamos ter essa informação. Aí sim, eu retirei da Matrix. Para quem não sabe disso, eu tirei da Matrix, porque se for verificar, vai ser exatamente o que vai encontrar. e uma... Você ia comentar alguma coisa? Não, eu ia perguntar justamente sobre essa mudança que acontece na sociedade norte-americana de, ok, no início eu aprovo aquela propaganda midiática, e de repente, quando começa a ver os desdobramentos dessa guerra, fala, opa, peraí, não sei se estou apoiando tanto. E como isso também, se isso tem o poder de mudar a postura dos Estados Unidos, até que ponto isso tem alguma influência, pensando até em eleições e tudo mais? Essa é que é a questão. Nós estamos aí caminhando para o final de 2023, e se eu não estou enganado, o ano que vem são as eleições americanas. E, na verdade, o que o presidente americano acha sobre uma guerra internacional vale muito pouco. Quando você vai buscar as decisões de guerra nos Estados Unidos, não são eles realmente que tomam. E como o Trump se posiciona que não vai investir na guerra, isso não significa que se ele ganhar as eleições, ele não vai investir, não é nada disso. Mas é uma questão de campanha eleitoral. Aí se põe um problema para o Biden, porque ele não vai conseguir fazer com que os ucranianos ganhem essa guerra. e aí, como que vai ter que fazer? Eles vão ter que resolver essa questão porque eles querem que o Biden ganhe as eleições. Volta de novo numa questão de desgaste e como os europeus sentem os efeitos da guerra, porque essa guerra afetou o mundo inteiro. Os europeus sentem com as questões econômicas de inflação. Os americanos sentiram de alguma forma. isso tudo faz com que as pessoas fiquem se questionando e vai exatamente caindo nesse desgaste. Porque uma outra questão, ainda voltando lá no início, eu lembro que quando começou a guerra, eu lembro que eu não levantei a bandeira, mas eu fui tentar entender o que estava acontecendo. E uma das questões que mais me chama atenção, alguns fizeram essa comparação, é a Ucrânia soberana, ninguém poderia ter invadido, com certeza, assim como o Brasil também é soberano e muitos outros países. Agora, uma coisa é o que eu aprendi na política internacional, é uma coisa que é teoria e uma outra coisa é o que vale na prática. Como a Ucrânia estava recebendo o treinamento da OTAN dentro de solo ucraniano, recebendo dinheiro dos Estados Unidos. Isso foi visto lá pelo lado inimigo como uma atitude de estar entrando para a OTAN. Mas não que isso justifique a invasão, mas é como um cientista político da Universidade de Chicago diz, você peita a briga com quem você realmente pode peitar. Por isso que eu me questiono, qual é o papel de quem realmente tinha poder na Ucrânia de levar os ucranianos a entrar em uma guerra onde de antemão já se sabia que eles seriam destruídos? Mesmo que os Estados Unidos consiga que daqui a cinco ou dez anos a Ucrânia, digamos, ganhe a guerra. Essa é uma coisa que me faz questionar. E o que me assusta, Bárbara, é que você vai tentar entender a guerra nas notícias de revista, de jornal, é dificílimo. É muito complicado, porque, por exemplo, você imagina o Brasil, a questão da Ucrânia soberana, imagina se o Brasil hoje resolve, vamos supor, vamos inventar, que a Rússia era um país com uma democracia muito melhor que a nossa e com um poder financeiro gigantesco. Então, nós queremos nos aliar à Rússia e receber proteção da Rússia. E a gente poderia, somos soberanos, podemos, mas muito provavelmente os Estados Unidos iam arrumar uma guerra com a gente. Então, essa lógica, eu acho que vale a pena parar para pensar. E é curioso que no começo da guerra eu não poderia nem pensar em fazer um programa questionando isso. mais de um ano e meio depois, aí a gente começa a poder questionar as atitudes que foram tomadas em fevereiro, março de 2022. Sim, mesmo assim gera uma polêmica aqui, as mensagens que eu estou recebendo aqui, o pessoal questionando o Edson disse aqui, eu estou questionando a parcialidade da entrevistada, não é entrevistada, é uma colunista fixa do revista CBN, Cláudia é pós-doutora, neurocientista, quem invadiu a Ucrânia foi os Estados Unidos ou Rússia, ele diz, a Ucrânia estava em casa tranquila e foi invadida, não estava tão tranquila, o que a gente está questionando é justamente essa visão maniqueísta. Ele está certíssimo, não, é o Edson, né? Isso. Ele está certíssimo, a Ucrânia foi invadida, ela é uma nação soberana, sim, ela foi invadida, ninguém retira isso, e eu não estou aqui para justificar a Rússia de forma alguma, não é esse meu ponto. O que eu quero é trazer para o Edson, para ele, ouvintes como ele, uma semente de dúvida do seguinte, essa guerra precisava ter acontecido? Quem é que tinha interesse em fazer com que o presidente da Ucrânia aceitasse treinamentos da OTAN dentro da Ucrânia? ela é soberana? Ela pode? Ela pode, mas fazendo isso, ela poderia instigar um invasor a começar uma guerra. E não é a justificativa de um Putin entrar na guerra, muito pelo contrário, é pensar quem é que tem interesse, é a gente ir na raiz, tentar entender quem é que tem interesse em começar essa guerra, porque todas as guerras começaram desse tipo de forma. Tem um questionamento aqui, Cláudia? A minha... Não, do André Farias no YouTube, ele diz, os Estados Unidos respeitariam a soberania do México caso os mexicanos autorizassem a instalação de bases militares russas ou chinesas em seu território? É mais ou menos isso. É exatamente a mesma coisa. Mas o que mais me assusta, e para o Edson e para os ouvintes que acham que estava tudo bem a Ucrânia receber treinamento da OTAN dentro da Ucrânia, para essas pessoas que acham que está tudo bem, o seu vizinho tem, se não me engano, metade das armas nucleares do mundo, se não é metade, é pelo menos um terço. o Bárbara se a Argentina tivesse um terço de armas nucleares do mundo, eu não ia fazer nada que os argentinos não quisessem, porque eu teria medo. Eu não ia querer receber treinamento de um inimigo argentino para ser invadida pela Argentina. Eu teria medo. Eu, como ucraniana, então o que eu questiono é, e o que a gente não sabe hoje, quantos desses ucranianos tinham medo de serem invadidos e destruídos? Eles concordavam com isso? Porque as famílias estão sendo destruídas, estão emigrando, tem gente que se recusa a emigrar. Conheço, inclusive, famílias, tenho amigos cientistas que são russos, que são ucranianos, ucranianos, e tem gente que parte da família não quer sair, fica em regiões rurais. Mas os jovens, eles tinham todas essas informações para levar em consideração e poder ter clareza de quais seriam as consequências, mas a guerra foi feita. E agora, o que a gente pode aprender com essa guerra agora para que na próxima guerra a gente possa entender quem é que está, como que está a indústria armamentista influenciando esses lobbies? Essa que é mais uma questão. Olha, Cláudia, tinha tanta coisa para falar ainda, mas... Eu amolecino, né? Eu acho que deu para a gente introduzir, mas acho que você vai ter que voltar a esse assunto depois aqui, porque de fato é um assunto complexo e que tem muitos desdobramentos, muitas nuances, mas sem dúvida já colocou esse senso crítico, não só para mim, para os nossos ouvintes, eu tenho certeza que ajudou muito. Muito obrigada mais uma vez pela sua contribuição, sempre muito rica e uma ótima semana para você. Obrigada, um beijo. Ah, só uma coisa, sigam a Cláudia nas redes sociais, porque por lá ela também faz essas discussões e outras discussões de outros assuntos que às vezes não cabem aqui no Revista CBN, né, Cláudia? Então, deixa aí seu arroba, é Cláudia Feitosa Santana mesmo no Instagram, né? Exato, é. No Instagram e em todas as outras redes, Cláudia Feitosa Santana. Inclusive, vocês podem sugerir assuntos aqui para o quadro no Revista CBN, né, Cláudia? Inclusive, se me acharam, se questionaram a minha parcialidade, pode também me mandar mensagem, não tem problema nenhum. Maravilha, um beijo, Cláudia. Que não é esse o meu foco. Não é esse o meu foco. Beijo. Tchau. Tchau.